Olá, começa agora mais um Fala Vereador. Este programa é um espaço que busca expor as ações parlamentares e também debater os principais assuntos da cidade com o objetivo de priorizar o interesse público. Hoje participa conosco a Vereadora Aline Aranha do DEM. Olá, Vereadora, tudo bem? Prazer recebê-la novamente aqui no estúdio, aqui no programa. Obrigada, obrigada, tudo bom. Bom, Vereadora, começar a falar a respeito de um decreto do Prefeito Municipal agora do mês de fevereiro de 2022 que trata da castração em massa de animais aqui no município de Itajaí. Eu sei que a senhora interviu, a senhora também esteve reunida agora nos últimos dias aí com o Instituto Itajaí Sustentável. Como é que foi todo esse processo, essa conquista para a causa animal e também as reuniões que a senhora tem participado, o que ainda pode ser feito? Agora a gente já está, estou muito feliz, né? Meu Deus, fiquei muito emocionada até quando o decreto foi assinado. Hoje eu vim de uma reunião no INIS, hoje nós começamos a planejar as datas do início da ação, é uma ação inédita realmente na nossa cidade e bem trabalhosa, né? Porque a gente está, o primeiro plano são 2.500 animais menos de uma semana na primeira etapa e logo a segunda etapa, dois meses depois, mais 2.500 animais. 5.000 animais castrados? 5.000 animais. Com um recurso de 1.300.000 reais exatamente para este fim. Sim, até inclusive esse, eu acredito, né? Que esses 5.000 castrações sejam 1.000.000 de reais e os outros 300.000 reais vão para benefícios na UAPA. Tem várias situações que precisam ser adequadas lá melhor, né? Sim, vereador, até porque quem nos acompanha pode pensar assim, uma coisa é o decreto ser assinado pelo prefeito, publicado, o dinheiro está destinado para castração de 5.000 animais. Outra coisa é, as pessoas querem saber quem será o público-alvo, né? As famílias que poderão ir lá pedir, como que elas farão, quais os documentos serão necessários, quais os procedimentos e os cuidados depois desses procedimentos de castração? É, tudo, tudo está sendo uma luta, né? A senhora ainda está dialogando ainda para ver a melhor viabilidade. Até a assinatura do decreto foi uma luta, até agradeço aqui novamente o time, né? Foi toda uma pressão junto, né? E agradeço também o executivo, claro, por perceber, por se sensibilizar com essa causa e com a necessidade, porque 5.000 animais praticamente juntos, para estancar esse abandono, né? Até eu cito aqui sobre a enchente em 2008, quem está na causa sabe que em 2008 foi um ano após a enchente que não se viu animais na rua, só que infelizmente eles morreram afogados, né? Infelizmente, agora não, agora a gente vai estar prevenindo, a gente vai estar protegendo, a gente vai estar castrando em quantidade, por quê? Para poder fazer essa ação em massa e depois dar continuidade. Então, logo após o fim do projeto desses 5.000 castrações, vem a manutenção, imediatamente já, logo no mês seguinte, que daí vão entrar clínicas licenciadas, a UAPA já com toda a adequação pronta, né? E após isso, são os planos. Então, agora o decreto está assinado, agora a gente está marcando as datas, agora começa o trabalho. Existe já um cadastro muito forte, muito grande na Secretaria de Saúde. Então, a gente vai atender famílias realmente carentes, né? E dentro dessas famílias carentes, existem muitas pessoas que não conseguem transportar esses animais, que não vão conseguir levar o seu animal para castração. Sim, para pessoas em vulnerabilidade social, até mesmo levar o animal até já é uma situação bem delicada. Então, onde vai, onde a gente vai fazer esse trabalho? Então, a gente está realmente montando essa equipe do bem e poderosa. A gente quem, vereadora, a senhora fala? A gente, a gente. Quando a senhora fala o UAPA, a senhora fala o UAPA, pode falar o nome da instituição completa? É, o INIS está colaborando, vai colaborar com carros e colaboradores. Instituto Itajair, só para o pessoal que nos acompanha, que está acompanhando a Libras, mas a gente precisa falar pelo menos uma vez cada sigla. O UAPA é a Unidade de Proteção Animal do Unicípio de Itajaí. Porque ela faz parte do INIS, né? Mas o UAPA é onde tem o canil. A gente só fala canil, canil, canil. Itajaí Sustentável. Isso. Vereadora, está tudo sendo organizado, a senhora está acompanhando isso, mas depois, na hora de aplicação da política pública lá na ponta, a senhora também vai estar como vereadora acompanhando todo o processo e junto com essas entidades também dialogando? Ah, sim. Sim, até desculpa não prestar atenção direito na tua pergunta, mas assim, ó, eu vou estar presente em todos os momentos. Agora tu falou até nós quem, né? Por exemplo, a vereadora Cris, o vereador Mamão, os vereadores, o próprio vereador, o vereador Rubens, que também comentou sobre castração. Todos os vereadores, cada um deles vai ceder um pessoal. A Michelle, que está aqui com a gente, ela vai estar trabalhando junto nessa ação, porque tem a ação da, antes da castração, que é o cadastro, e falar com cada família, durante a castração e o pós-castração. Interessante até destacar esse aspecto, porque esse diálogo vai ser feito também em parceria, então, com o Poder Legislativo, com os servidores daqui, os vereadores que vão estar engajados pelo menos para dar esse suporte para o cidadão ali, porque às vezes o cidadão fica, tá, tá ali disponível, mas como é que eu faço? Para onde que eu vou? A gente vai estar, agora a gente começou o estudo de quantas pessoas vão ser necessárias por dia, então a gente também conta com a ajuda de várias protetoras, que gostam muito, e que tenham também carro, né? Hoje até foi cogitado, por exemplo, ah, vamos pegar então o motoboy, a gente coloca duas caixinhas de transporte para carrinho, mas daí lembrou-se, claro, que é um pós-operatório, então a gente não vai correr o risco de passar para uma lombada e o animal balançar muito, então vai ter que ser de carro, então quantos carros vão ser necessários, quantas pessoas, é, vai ser uma ação justamente para quê? Para atingir um poder de pessoas realmente vulneráveis, animais realmente em situação de vulnerabilidade. Dr. Gaga. Pessoas também em situação de vulnerabilidade social, geralmente fazem também o acolhimento de muitos animais que estão na rua e acabam convivendo com os animais e às vezes precisam também desse suporte para poder dar uma qualidade de vida e também manter o mínimo de exigências sanitárias, não é, vereadora? Sim, hoje eu também quero, eu quero participar diretamente com os animais de moradores de rua, né, esses eu mesma quero estar cadastrando e resgatando, enfim, porque a gente sabe que pode ter alguma barreira com eles e a gente tem que ser pessoas que estão bem preparadas com esse contato, né, acostumadas já com isso, né. Vereadora, será discutido nos próximos dias, será alguma campanha ou pelo menos alguma divulgação para voluntários que queiram contribuir todo esse processo de logística ou até mesmo dar um suporte, dialogar com as famílias? Não, não esse mês ainda, né, não agora, agora em março a gente vai começar a fazer algumas reuniões com as pessoas que vão querer colaborar e também em março a gente tem programado junto com o INIS, né, no dia 5 de março vai ter a exposição, na verdade uma feira de adoção, vai ser uma feira grande ali no Centro Eventos. Para o início de março estão programadas algumas feiras de adoção? Sim, 5 de março, daí tem outras duas engatilhadas, mas eu não vou confirmar a data agora, mas a de 5 de março está confirmada. É possível que haverão outras ainda no primeiro semestre, vereadora? Sim, sim, tem que ter, tem que ter, tem que ter, porque se não tivesse as feiras de adoções grandes e bem divulgadas, não diminui o número de animais na UAPA, né, do Canil Municipal. Vereadora, a senhora tem acompanhado lá a situação do Canil, como é que está a situação dos cães lá na UAPA? Olha, nós fomos, eu fui três vezes, né, em três visitas esse ano e não tem como falar que é uma situação boa, porque não é a situação perfeita, mas dentro do que eu soube que vários animais estavam passando, eles estão muito bem, muito bem, né, assistidos, limpos, alimentados, né. E é uma grande quantidade de animais. Sim, nem todos, hoje tem mais 300, nem todos, nem todos, com o espaço necessário, né, para um exercício físico, como é necessário, o animal, sempre para deixar claro, né, o animal, antes de, o animal fica muito estressado quando ele não tem essa descarga de energia, né, então é junto, a atividade física para o animal, tanto quanto a comida e o carinho, eles andam juntos, né, então é importante, por isso que essas adequações, por isso que quando eu lutei realmente, né, pelo decreto, a gente lutou pelo decreto, a gente sempre imaginou dinheiro inteirinho para castração, mas a gente estipulou esses 5 mil animais para deixar realmente uma verba para conseguir adequar, então ter um parcão, né, o espaço realmente para soltura de algumas baias, porque algumas baias não tem espaço suficiente para a quantidade que tem, para eles terem mais qualidade de vida até serem doados, né. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador, vamos continuar falando a respeito da causa animal, as demandas que a vereadora tem trazido aqui para a Câmara de Vereadores. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador, hoje está conosco a vereadora do DEM, Aline Aranha. Bom, a gente só fazendo uma correção, vereador, a gente falou a respeito da UAPA, o setor do Poder Executivo que está trabalhando com todas as políticas públicas de proteção animal. A UAPA quer dizer Unidade de Acolhimento Provisório de Animais, importante a gente ressaltar isso. Sim, tantos anos, né, falando a UAPA e Caneo Público e faz tanto sentido essa palavra provisório, mas quando chega, o animal chega lá, não é o que acontece, né, dificilmente sai. Vereadora, a senhora está aqui na Câmara de Vereadores já há um ano trabalhando e a senhora se engajou muito na causa animal, praticamente foi o que a senhora priorizou, focou e está deixando um legado nesse sentido também, a exemplo de outros parlamentares que já se engajaram na causa. A senhora tem, se sentiu situada, se sentiu realizada por esse engajamento em 2021, vereadora? Então, eu entrei na política, o meu, a minha motivação para a política foi o planejamento familiar e até durante a campanha encontrei a vereadora, né, dizem que vereadora sem vereadora, a Renata Narciso e eu ainda falei, ai meu Deus, tu tem que entrar, porque tu tem que entrar, porque tu é a vereadora da causa animal também, porque para mim eu nasci com animal, né, eu amo animais desde que eu tenho 18 anos, eu pego na rua animais, então sempre fez parte da minha vida, mas o que me motivou a entrar na política foi o planejamento familiar. E quando a Renata não entrou, eu pensei, ai meu Deus do céu, vamos abraçar tudo, né, vamos abraçar isso, que não tem como não abraçar, não tem como ficar alheio. Mas quanto mais vereadores apoiando a causa, mais a causa ganha. Então, eu fico muito feliz agora que os outros vereadores todos estão abraçando essa causa, assim, até porque eu trato a causa animal como ela é da família, ela é da família, porque o animal é um membro da família. Então, até eu converso às vezes com a vereadora Renata, eu falo, Renata, os animais são de todos, né, é de todos, então todo mundo tem que estar apoiando essa causa e não individualizar, né. Vereadora, a senhora também busca ações de reconhecimento a pessoas da comunidade que se engajam na causa animal, que se engajam em questões. Uma moção sugerida pela senhora, a senhora já conseguiu até também que os demais parlamentares aderissem também a essa homenagem, que é a senhora Lídia Filomena Poleto, que realizou diversos trabalhos aqui no município de preservação também, de acolhimento, de tratamento de aves silvestres. O que que motivou a senhora nesse sentido? A minha primeira moção, no primeiro semestre, foi em relação às nossas árvores, né, e essa segunda moção é impossível não homenagear a Lídia, ela é um exemplo de ser humano, é um exemplo de ser humano, então as pessoas vão conhecê-la um pouco melhor durante a moção e o trabalho que ela faz com aves silvestres é, assim, incrível, é, nossa, é muito sensível, é maravilhoso, ela resgata, ela recebe os animais, por exemplo, é um papagaio que quando vê uma vassoura, ele fica apavorado porque ele apanhava com vassoura, né, então ela recebe esses animais e ela reintegra depois eles na natureza, depois de um grande, de um longo processo, né, inclusive é dentro da casa dela, é fantástico o projeto, vocês vão adorar conhecer o trabalho da Lídia. Será feita junto com a homenagem e apresentação de alguns dos serviços dela no dia da moção? Ah, sim, com certeza. Vereadora, um parêntese aqui na causa animal, a gente falar um pouquinho de outras questões que envolvem também o meio ambiente aqui do município, o transplante da figueira, da praça dos Correios, né, ela estava numa situação, a árvore se encontrava numa situação crítica, mas agora parece que está fora de perigo e a senhora acompanhou todo o processo, pode contar pra nós como é que foi essa situação? Sim, até o ar, eu acredito que na primeira vez que nós conversamos, estava marcado o transplante ainda e no dia que aconteceu o transplante, foi muito emocionante e ela iria passar por um período de três meses, ela estava na UTI, né, então na semana passada ela saiu da UTI, ela agora vingou, ela realmente não corre mais risco, né, de se adaptou bem, né, ao solo e recebeu vários tratamentos pelo seu Eli, que foi incrível com a figueira e eu gosto de repetir que essa figueira, ela salvou a praça, né, a gente sempre achava assim, não, a gente salvou a figueira, não, a figueira salvou a praça, porque aquele é um terreno muito cobiçado no centro da cidade, a gente sabe disso e muitas pessoas não gostariam que ele fosse uma praça, só que várias pessoas que não gostariam agora deram a mão para a matória e estão felizes também com o transplante dela e que deu certo, o projeto... A árvore estava num terreno privado e foi de iniciativa do próprio empreendedor, o empresário que resolveu resgatar a árvore e colocar no local que... Foi, foi a construtora Claros e o que foi muito interessante é que ele fez mais do que a lei pedia, né, então até em algumas conversas com o INES, inclusive na semana passada, uma outra conversa sobre essa situação, as situações dessas árvores, sobre a lei está muito defasada, algumas leis são muito defasadas, então eu estou muito feliz também porque já está no executivo a alteração de várias leis e o maior cuidado também com essas árvores centenárias, independente delas serem nativas ou não, isso é muito importante porque não é só o local ontário, mas o seu redor, são os ninhos e pássaros que tem dentro, por exemplo, essa árvore estava nesse terreno há 70 anos, né, então foi muito bacana ver essa iniciativa da construtora de fazer esse transplante até em respeito aos moradores de toda aquela rua, né. Vereadora, as carroças no município de Itajaí, o transporte de tração animal tem sido tema de debates aqui já em 2022, a gente tem acompanhado a sessão, a senhora está discutindo ali com os demais parlamentares, há alguns dilemas entre a questão do trabalho das pessoas que vivem com o transporte movido pela tração animal, mas também a situação de maus tratos que muitos dos animais passam, vereadora. A senhora tem um requerimento que faz diversas perguntas ao Poder Executivo, ao 16 de 2022, sobre que direção estão tomando as políticas públicas nesse sentido e quais as informações o Executivo está recolhendo, vereadora. Qual a sua expectativa para que se resolvam esses dilemas, essas coisas, quais providências já foram tomadas para que em Itajaí seja implementada de uma vez a lei que já vigora? Em relação a cavalos de recicladores, eu falo aqui o que eu falei até em relação à figueira, né, aquela figueira não sai mais da praça, só sai sobre o meu cadáver. E assim que chegar dezembro e a lei entrar em vigor da proibição sobre carroças, né, carroças com tração animal para recicladores, não vai mais ter carroça nenhum com cavalo na cidade. E daí para isso eu também vou unir todas as minhas forças para isso não acontecer mais. Então, só que não é só uma questão da proibição, é uma questão da adequação para essas pessoas também. Eu não estou falando de animais de cavalos para passeio, eu estou falando de cavalos de recicladores, que nós sabemos que não tem como controlar. Esses cavalos são alugados no período da manhã, depois são alugados para o período da tarde, depois são alugados para o período da noite. Esses cavalos morrem na exaustão mesmo, eles morrem trabalhando. Essas pessoas não têm como manter esses animais, então eu acredito que a gente não possa colocar uma proibição sem uma solução, né. E eu estou já há alguns meses trabalhando com vários empresários e conversando com vários empresários em relação a essa solução. E eu acredito que no mês que vem a solução, e num futuro muito breve, mas muito breve mesmo, a solução vai estar aí antes da lei entrar em vigor. Para realmente essas pessoas também se sentirem acolhidas, né. E entenderem que não cabe mais numa sociedade, não cabe. Haverão resistências no começo, né. Mas existe a proibição. Mas assim, não adianta... É inconcebível, é inaceitável. Isso não cabe mais. Não cabe em nossos dias, não cabe com... Não cabe mais. Então, as pessoas vão se adequar e elas vão receber o apoio. E o que o município tem respondido para a senhora a respeito já do processo de cadastramento social de quem trabalha com esses veículos de tração animal? A gente já está com o cadastro em mãos, né. E agora começam as reuniões para a adequação dessas pessoas. Já está marcada, inclusive as reuniões já estão marcadas. E a gente vai trabalhar com cada um individualmente para essa aceitação. Enfim, é como eu vou repetir novamente, é inaceitável, incabível, cavalos para recicladores não comportam. Porque o custo para conseguir manter esse cavalo não faz sentido para eles. Porque é muito trabalho que eles têm que fazer para manter um cavalo saudável. Então, esses cavalos... É nítido, é provado já. Os cavalos não recebem o cuidado necessário para ter uma vida digna, né. A senhora falou da iniciativa privada aqui também. A senhora está dialogando com alguns empresários. Que tipo de proposta ou solução vem, assim, de apoio a essas pessoas? Ah, tu vai ter que me chamar semana que vem de novo. Não, mas é o carrinho, né. Não tem como escapar desse carrinho. Só que é um carrinho muito bem estudado e planejado. Porque não vai ser um carrinho assim, olha, pega isso que tu tem. Não. Essa pessoa vai ser realmente assistida por esse empresário. Tanto quanto eu me preocupo com o cavalo, eu me preocupo com o reciclador. Porque ele sofre tanto quanto... Na verdade, ele sofre muito mais. Porque a maioria desses recicladores compraram esses cavalos doentes e já foram enganados. Então, essa briga de lados, para mim, ela não existe. Ah, protetoras e animais contra recicladores. Não. Está todo mundo junto nisso. Então, a gente tem a obrigação mesmo de ajudar esses recicladores. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco, aqui no estúdio, a vereadora Aline Aranha do DEM. Bom, vereadora, continuando a respeito da causa animal. A senhora tem um projeto de lei ordinário, número 117 de 2021, que vai ser lido já em sessão. E ele estabelece normas sobre a permanência de animais de companhia em restaurantes no município de Itajaí. Um assunto de alta demanda. Diversos municípios no país já estão discutindo isso. Vereadora, e qual a expectativa da senhora para a discussão em plenário, para a aprovação do projeto e para a aplicação depois na prática? Olha, Maurício, eu tenho certeza que vai ser 100% de aprovação. Porque, como eu te falei, sim, tem situações que não cabe mais a gente não estar acompanhando, né? Porque já é uma demanda. Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu entrei no shopping em balneário, que eu ia todo dia trabalhar nesse shopping, eu entrava com a minha cachorra escondida na bolsa, né? Todos os dias. Daí chegou um certo dia, todos os seguranças já sabiam, enfim. E eu fiquei, assim, durante muitos anos pedindo, implorando para eles, coloca, gente, isso vai estar à frente. A mesma sujeira que uma criança faz, é que o animal faz, assim, sabe? A criança derrubou o sorvete, então não tem porquê. Vamos tomar frente disso, vamos ser inovadores. É o futuro, não adianta. É o futuro. E, enfim, demoraram 20 anos para deixar a cachorra entrar em shopping, né? Então, em restaurantes, a mesma coisa. As pessoas, é como eu falei, faz parte da família. Faz parte da família. Então, olha só a quantidade de hotéis com área pet, que aceitam o animal. E agora, qualquer restaurante que tu vai, tem área reservada. Qualquer não, mas a maioria deles, né? Cada vez mais aumenta o número de pessoas que vão nos eventos, vão em restaurantes, vão em locais públicos, com a companhia do seu bichinho. É, e assim, é uma questão de respeito. Tem pessoas que têm nojo, tem. A gente tem que respeitar. Então, eu não quero, algumas pessoas não querem comer olhando animal. Por isso, é área reservada. Ninguém está obrigando, ai, tu é obrigada a gostar de cachorro. Não. Até deixo claro aqui. Muitas pessoas que optam em não ter um animal gostam muito mais do que as que, muitas vezes, querem ter e não cuidam direito, né? E também sou contra a humanização de animais. Então, tudo tem que ser muito equilibrado, né? E assim como vai ser essa introdução dos animais em restaurantes e em lugares públicos, todos, sem restrição. Os mascotes, mas companhia de todas as horas, né? Sim, é um membro da família. É bom, vereadora, terá um desafio que será também a identificação dos animais ferozes, aos animais mais o porte. Tudo isso terá que ser depois regulamentado, né, vereadora? Claro, e assim é o bom senso, né? É o bom senso. Eu tive já uma cachorrinha de 3 quilos e ela atacou uma vizinha minha no elevador e mordeu a minha vizinha. Então, nem eu imaginei que ela pudesse fazer aquilo. Era uma cachorra que eu tinha recém adotado, né? E ainda não conhecia direito o comportamento dela. Ela já veio adulta e ela se mostrou um tanto quanto violenta de 2 quilos. E ela conseguiu, sim, tirar a sangue da minha vizinha. Então, é o bom senso de tu conhecer o seu animal, né? E, claro, a gente está falando em cães e companhia. Só que um borde, um borde coli é grande, um gol de retriever é grande e é um pudôzinho, muitas vezes, de manso. Então, é o bom senso entre as pessoas e a área reservada. Estabelece normas, né, vereador? O projeto de lei prevê. Ele, inicialmente, não vai obrigar todos os estabelecimentos a terem o seu local? Não, não é uma questão de obrigação. É uma questão de, por exemplo, eu tenho um amigo que tem restaurante e ele sempre me pede, porque as pessoas estão lá no domingo, ele é um restaurante que atende mais para almoço, né? E, poxa, eu não posso deixar eles entrarem aqui. E agora, no verão, ele é obrigado a deixar as pessoas lá fora, no sol, colocou uma mesa. Imagina, tem que ter um espaço que a pessoa quer comer bem, com ar-condicionado e com o seu cachorro junto, porque muitas pessoas trabalham durante a semana, a semana inteira, o dia inteiro. E é no domingo que elas querem estar presentes. Algumas têm filhos, algumas não têm, algumas querem os filhos e os cachorros juntos. Então, é família, é família. E tem que ficar repetindo isso para as pessoas entenderem. O animal é família. Vereador, um outro assunto agora que não está vinculado à causa animal, não está vinculado ao meio ambiente diretamente, mas é uma indicação que a senhora faz ao Poder Executivo solicitando o envio de um projeto, né? A senhora envia em forma de anteprojeto e ele trata da obrigatoriedade dos exames oftalmológicos e auditivos na rede municipal de ensino. Pergunto para a senhora como é que surgiu essa demanda, Vereador. Então, surgiu na própria vivência. Isso são situações que me motivam muito. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com a prevenção. Isso é uma prevenção. Talvez o Executivo entenda como um gasto, mas não é isso. A gente vai mostrar e provar. Por quê? É uma prevenção. O que a gente percebe hoje em dia? Muitas crianças nas escolas que acabam sendo com déficit de atenção ou não acabam se interessando pelas aulas. E quando a gente vai a fundo do problema, a gente vê que ela tem um problema na visão ou tem um problema de audição. Então, se nós fizermos esses exames no ato da matrícula da criança, a gente está prevenindo esse problema. A gente já está diagnosticando o problema antes da criança ser julgada reúneamente. Então, isso é muito triste quando a gente vê um menino que tem um problema de audição muito séria ser visto como o bagunceiro da sala, porque a criança funciona na defensiva. Então, se ela não consegue acompanhar, ela vai fazer outra coisa para chamar atenção. Então, é muito triste ver essa situação de algumas crianças. Esses exames e serviços, eles já estão previstos no SUS, né, vereadora? Mas, levando para a Secretaria Municipal de Educação, para a rede de ensino, seria uma forma de agilizar, de gerar a demanda ao invés de esperar que a demanda venha. É isso, vereadora? Então, vai ter que ser planejado, organizado, tem que ser conversado com o Executivo. Quando a gente soube que tem que ser via anteprojeto, então agora o próximo passo é ir para o Executivo e achar a melhor maneira, a melhor solução, focar na solução. Vereadora, caso seja enviado o projeto, implantado a lei, estabelecida a lei, né, depois implantada a política pública, vai ter como efeito a demanda de óculos, aparelhos de surdez, entre outras necessidades que as crianças terão. Qual a importância do município se engajar mais nessas políticas públicas aqui na ponta, sem esperar que venham iniciativas, venham leis e venham programas do governo federal, que nem sempre acontece, né? Qual a importância dessa iniciativa? Eu acho que nós, vereadores, a gente também tem essa função, né? A nossa função não é só fazer a lei ou fiscalizar. A nossa função também é dar bons resultados para executir boas alternativas, por quê? Porque a executiva atinge a nossa população inteira. Então, quando eu quis me candidatar, foi pensando num todo. Então, por exemplo, até por eu mesma. Eu perdi a vontade de ler por um tempo e estava vendo tudo embaçado e fui no oftalmo, marquei minha consulta e tenho que usar óculos para leitura agora. E quantas crianças que já precisam desde pequenininhas, né? Ah, porque como é que a gente vai dar óculos para todo mundo? Eu acho até que é muita... Eu sempre falo que a nossa prefeitura, muitas vezes, é uma mãe. Porque as nossas escolas municipais aqui, eu desconheço qualquer outra escola no Estado que dê o que a nossa escola está lá. A nossa escola é impressionante. Amigas e minhas de outras cidades escutam falar e ficam impressionadas, né? E é isso. A gente sempre pode, com essa demanda, se tiver uma demanda muito grande de óculos e tudo mais, ou uma parceria com o privado também, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer ajudar. Vereadora, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Câmara de Vereadores está num momento histórico, porque proporcionalmente está no maior número de mulheres atuando como vereadoras aqui na casa, né? São cinco parlamentares. O que a senhora pensa que pode ser a maior homenagem e também a maior motivação para que as mulheres se engajem cada vez mais nesse ambiente da política, da participação e do protagonismo? Acho que uma motivação é ver a nossa união, quanto nós mulheres. Somos de partidos diferentes, temos olhares diferentes, buscamos situações diferentes, né? Algumas fiscalizam muito, outras... Enfim, cada uma com a sua... Mas a gente tem essa união, que é o fato de sermos mulheres e estarmos na Câmara com o maior número de mulheres da história da cidade, né? Eu me orgulho disso. E eu acho muito importante a nossa fala, e a gente está sempre falando. Hoje eu posso falar, deixar muito claro que eu não me arrependo em nenhum momento, mesmo com todas as críticas que eu recebi. Ah, vai acontecer isso, aquilo, tu vai se arrepender? Não. Não, porque eu me sinto construindo, né? E eu tenho certeza que cada uma de nós também, e a gente até está... Nós cinco estamos conversando, porque a gente vai falar algumas palavras, a gente vai abrir, né? Para conversarmos no dia oito. E eu estou adorando participar, e eu gostaria muito que tivéssemos... Eu acho que o lado sensível da mulher faz muita falta para a política. Faz muita falta. É muito importante a gente participar. Parabéns, vereadora. Parabéns pela sua atuação também na casa, pela forma que a senhora coloca o sentimento também em todas as pautas que a senhora se engaja. Muito obrigado por participar conosco aqui no programa, e em breve a senhora estará aqui novamente no programa Fala, Vereadora. Tá bom? Tomara. Obrigada, Maurício. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis no canal 14 da Claro TV, e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho